Nos domínios de administração e educação, 18 pessoas do Programa Movimentação Rafon Aldeia vão participar na formação sobre prática de desenvolvimento econômico na Coreia do Sul. A informação foi dada esta sexta-feira pelo Vice-Ministro da Administração Estatal, Lino Torresão, após o encontro com 18 delegações do Programa Movimentação Rafon Aldeia no Salão do Maia. As delegações são provenientes de quatro aldeias dos municípios de Aileu e Atauru. Estes vão partir a 15 de agosto para a Coreia do Sul para participar na formação durante duas semanas através do Programa Saimal Undon. O objetivo, claro, é que o objetivo dessa equipa é para obter mais experiência e obter mais prática e para dar mais um estudo comparativo com o Programa Saimal Undon. Só para esclarecer que essa equipa é composta pela comunidade e o Programa Saimal Undon tem mais uma experiência, que sabemos que é um programa para a recuperação econômica da comunidade, principalmente para a comunidade das aldeias. Das aldeias escolhidas, selecionadas para obter o dinheiro que têm oferecido da Coreia do Sul. Primeiro, essa equipa é ir lá para obter mais ou menos experiência, para aproveitar mais ou menos a inteligência, especificamente do Programa Saimal Undon, para que eles possam vir ao Timor-Leste para aplicar a experiência ou o estudo que eles tinham obtido no centro da formação. O chefe do Comitê da Delegação do Programa Movimentação Rafauna Aldeia, João da Costa, agradeceu ao governo sul-coreano pela confiança. Prometemos aproveitar bem a formação durante duas semanas e, quando regressaremos ao nosso país, aplicamos e praticamos o que é que nós aprendemos durante a formação nas aldeias segundo os planos traçados. Entretanto, o governo sul-coreano, através do Programa Saimal Undon, alocou anualmente 20 mil a cada grupo da Movimentação Rafauna Aldeia, nos áreas rurais, a fim de desenvolver a atividade da economia. O Programa em Causa implementou já em 2026 no município de Lauten, principalmente nas quatro aldeias. Ernestina Gui e Lênia Lai, na reportagem. O Programa da Delegação do Programa Movimentação Rafauna Aldeia, desceram. Jum